Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Cachorrão do Brega. Ele acabou indo no podcast do Lobão e falou algumas coisas sobre Zé Vaqueiro, onde vem repercutindo bastante nas redes sociais. Também vou aproveitar esse vídeo e falar um pouco sobre o cantor João Vaqueiro. Como vocês sabem, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele. E ele foi lá e lançou a música Chama Vai, onde eu achei muito interessante algumas mudanças do cantor e vamos abordar neste vídeo. Mas enfim, a primeira notícia, como eu falei para vocês anteriormente, é envolvendo o cantor Cachorrão do Brega. Ele acabou indo lá no podcast do Lobão, que eu vou deixar o link aqui na descrição do bate-papo completo para vocês ir lá e conferir. E ele acabou falando que o primeiro CD de Zé Vaqueiro, que para ele, foi o melhor. De lá para cá, Zé Vaqueiro nunca mais lançou uma música boa. Claro, isso aí repercutiu para caramba nas redes sociais. Mas isso tudo começou quando o perfil lá, o Cabo Eta, acabou postando algumas coisas falando sobre Zé Vaqueiro. E aí, Cachorrão foi lá e comentou justamente isso, que as músicas de Zé Vaqueiro foi o melhor para ele, foi o primeiro CD e tudo mais. E aí, os fãs de Zé Vaqueiro foram em cima dele e começaram a criticar bastante. E aí, parece que ele não gostou muito bem. E dessa vez, ele foi no podcast e acabou revelando tudo ali. Ele falou que não está nem aí para que é que os outros vão pensar. Eu gosto muito de pessoas assim, que tem opinião formada e não vai muito pelos outros. Se ele tem a opinião dele, eu acho que cabe todos nós respeitar. Enfim, veja um pouco aí do que foi que Cachorrão do Brega falou. Briola, cantor Briola. Briola, Salas, fica o chapéu, fica porque Briola, no começo, quando eu não era estourado, ele tocava em janduíse na região, na praça pública e dizia, mandava me chamar para me participar e deixava eu cantar três músicas no show dele. Eu não era nem estourado, ele dizia, eu quero o menino, eu quero o menino de Moacir aqui cantando comigo. E toda a vida ele abriu o espaço. E ele estourado fazia isso com você? Não, ele estourado no auge. E eu fui, eu ia, eu não perdi nem o show dele. Ele empatou, eu ia, quando ele estava tocando no meio da rua. Quando eu chegava lá no meio da rua, antes de terminar o show dele, ele dizia, o menino está aí, bota o menino para cantar, ele estava para cantar. Toda a vida ele me deu espaço, Briola, Salas. Toda a vida, hoje é amigão meu demais, de coração. Aí é um homem, gosto dele também. Zé Vaqueiro. Não, Zé Vaqueiro. Então tem que botar, é o preto? É. Põe bota na cabeça o preto. Zé Vaqueiro. Você bota o chapéu preto. Sim. Para o Zé Vaqueiro. Quer comentar porque colocou o chapéu preto? Eu vou comentar. Com vontade. Eu não vou comentar sobre o artista Zé Vaqueiro, não. Eu vou comentar sobre uma... O Coxinha colocou uma matéria sobre o Zé Vaqueiro. E eu fiz um depoimento lá. Eu fiz uma análise, né? Que eu disse que, na minha opinião como músico, o primeiro CD que prestou do Zé Vaqueiro foi o primeiro lançamento dele. Aquele de sucesso, né? E por isso, o fã do Zé Vaqueiro caiu em cima de mim e falou muito. E eu continuo achando que o primeiro CD de Zé Vaqueiro foi o que ficou melhor na voz dele, sabe? Daí pra cá, gosto quem quiser gostar, mas pra mim daí pra cá não tem nenhuma música que preste dele, não. Pra mim só teve o CD, o primeiro CD e acabou. Na minha opinião, como artista. O da Letícia e pronto. Pronto. Na minha opinião. Quem quiser achar ruim, acho. Fiquei na cabeça. O Xande avião. Branco, preto, gonga. Xande, vou botar o branco. Vou botar o branco. Que? Eu sei que muita gente vai... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, cachorrão do brega falando que não tá nem aí. Ele deu sua opinião falando que pra ele, o melhor CD de Zé Vaqueiro foi o primeiro ali. Eu acredito que ele tá falando daquele CD que estourou a música Letícia, Meu Mel, Tenho Medo, entre outros. Ou seja, aquele álbum ali que foi produzido por DJ Ives. E aí, como vocês viram ele falando ali, que de lá pra cá, Zé Vaqueiro nunca mais lançou uma música boa. E aí, vocês concordam com o cachorrão do brega? Discordam dele? Qual sua opinião, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo, de mim, falando pra vocês, minha opinião formada, eu gosto muito das músicas de Zé Vaqueiro até os dias atuais. Embora está mais que nítido, que ele deu uma queda muito grande nesses últimos meses. Mas acredito que isso é normal, cara. Acho que ninguém vai ficar no sucesso pra sempre. Eu acho que vai indo. Você acerta uma música, acerta duas, você cai, lá na frente você acerta duas, três. Um grande exemplo aí é Raíssaia Rodada, Raíssa Rodada, ele era estourado. Um tempo ele passou meio que sumido da mídia. E depois ele voltou novamente aí. Então, assim, eu acho que isso aí, todo artista vai passar por uma fase difícil e Zé Vaqueiro tá passando aí por essa fase, nesse exato momento. Mesmo assim, quando ele lança uma música aí, você vai ver que ele pega 3, 4, 5, 6 milhões de visualizações. Os números desse aí, pra mim, são muito bons. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários, faça um resumão aí, pois eu vou estar ali no comentário de geral. E a outra notícia, como eu falei pra vocês anteriormente, envolvendo o cantor João Vaqueiro, como vocês sabem. Logo no início ali, quando ele surgiu, ele tinha uma fama ali de meio que tentar imitar Zé Vaqueiro e João Gomes. Porém, cara, se nós formos observar, observar na sua nova música de trabalho, que é a Faixa Chama Vai, ele meio que mudou pra caramba. Ele não tá mais ali com aquele timbre de voz parecido com o de João Gomes. Eu achei muito interessante isso. Vou deixar só um trechinho da música dele aqui pra vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, só pra reforçar que essa música Chama Vai aí é a composição de DJ Eves. Inclusive, DJ Eves lançou essa música aí alguns tempos atrás nas plataformas digitais. E aí, João Vaqueiro foi lá e regravou. Eu achei muito top essa música aí na voz dele. Eu acho que a única coisa semelhante aí a João Gomes é só o nome. Porque no ritmo ele mudou. Eu acho que parece um pouco, mas ele mudou bastante. E o seu timbre de voz aí tá muito diferente do de João Gomes. Essa é a minha opinião. Mas deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acham aí de João Vaqueiro. Deixa aqui embaixo no comentário também se você já assistiu o clipe da sua nova música de trabalho que é a Faixa Chama Vai. Se não assistiu, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!